No palco, continuando a festa com vocês, com vocês. Obrigado, Luan. Lucas Pimentel. Boa noite, galera. Vamos embora, Rocha Caminho. Boa noite, galera. Vamos embora, Rocha Caminho. Vamos embora. Vamos embora. Joga o fio, traga o abraço, calma. Vamos juntos. Já doeu. Já doeu. Agora não tenho mais. Valeu, gentil. Vamos juntos. Tanto fiz, louco, que agora tanto faz. O nosso amor que a beijou, apanhou, apanhou e cansou, na minha cama você fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a dizer. Quem sabe canta comigo e vai. Vai! Joga a mão, seu prazer. Foi, mas não é mais. A minha notificação. Foi, mas não é mais. A número da minha vida se eu tento dizer. É. E eu já sofrei por você. É mais bom Faça o controle ao vivo Quem sabe quando eu vi Já doeu, já doeu E agora não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso a boca beijou Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, 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 ei Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi no mar A número da minha vida Sinto em te dizer Ei, ei, ei Que eu já superei você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Foi mas não é mais A número da minha vida Joga pra cima, maestão Faça o nome, menino E faz o nome também Aqui é diferente, papai E faz o nome, menino Fechando bem Vocês se merecem Mas a nossa história não A nossa história não Mas aqui se paga, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela se espera Ela tá livre como um passarinho Para a boca que eu vi agora Baby, a nossa Tudo vem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Que a boca quando estava aqui Quando ele se falou da luz de rir Que eu cumpriu com a ti Tanto que eu te dei Te cumpriu com a ti Mas hoje que eu te dei Sui gata